Kodiak Adventure, a melhor loja de pesca, aquarismo e aventura. Para você que é amante de uma boa pescaria, selecionamos e testamos uma linha completa e diversificada de produtos. Aqui você também encontra equipamentos de camping, aventura, lazer e aquarismo. O nosso atendimento vai te surpreender. Venha conhecer nossa loja. Kodiak Adventure, sua pescaria começa aqui. Avenida Minas Gerais, Deck Galeria, Jundiaí. Telefone 3324 1327. Programa Pescando com Amigos. Apoio Cultural, Prefeitura de Anápolis. Cidade de todos. Apoio Cultural, Prefeitura de Anápolis. 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 Bom pessoal, começa agora mais um programa Pescando com Amigos, meu grande amigo Gabriel Melazo, também do programa Pescando com Amigos. Estamos aqui hoje no Ponte da Pesca, é um imenso prazer chegar em um lugar lindo como esse aqui, já ver os peixes batendo, vocês acompanharam aí na SEM de Anápolis, próxima Alexânia, um pouquinho aí, já vira à direita, tem as placas, lugar lindo, a gente espera capturar vários peixes hoje aqui, né Gabriel? É isso aí Murilo, eu já vim aqui, já fiz algumas pescarias, aqui é lugar de muito pirarucu bonito, grande, umas piraras também, Então vamos tá aí tentando capturar esses peixes, que é a atração aqui do Ponte, são esses peixes. Isso aí gente, nós vamos começar a armar os equipamentos, mostrar pra vocês daqui a pouco as islas que nós vamos utilizar, e tomaram também grandes exemplares aí pra vocês, tá? É isso aí. É isso aí, vamos lá. Ponte da Pesca, Pescando com Amigos, Murilo Rasca e Gabriel Melazo, vambora, vambora. Aí, ó galera. Coloquei um coração de frango na boia aqui, no cantinho do lago, e entrou um peixe. Isso aí. Vamos ver o que que é aí. Tomando linha, peixe muito forte. Não deu pra vender não. Ó, ó, brigando só no peso. Ó, só brigando no peso. Ponte da Pesca, ação o dia inteiro. Tempo inteiro o peixe na linha. Ó. Tá só no peso. Vai tomar linha, vai embora, coloca a isca, a linha nas costas e vai passear. Olha aí. A força desse peixe. Incrível. Sempre margeando. O peixe sempre vai brigando na lateral aqui do lago. Ó lá. Não tem acordo não. É bom demais. Incrível esse pesca, incrível. Pesqueira incrível. Você que não conhece. Sabe o que tá perdendo. Isso aí. Vamos brigar com o peixe. Vamos acompanhar o peixe, galera? Porque ele tá logo ali na margem. Pessoal, como vocês puderam ver, a gente teve que dar a volta no lago. Tem que ir atrás do bicho porque é peixe bom, é peixe pesado. Como vocês podem ver aí, ó, uma varinha da Rapala Longcast. 30 libras. 6.9. Equipamento que você encontra lá na Kodiak Adventure. Uma loja de pesca lá em Anápolis. Tem muita coisa boa. E lá o papo é de pescador pra pescador. Nosso amigo Sapão, nosso amigo Lela. Com certeza vai estar lá pra te receber de braços abertos. Aí. Olha a briga. Olha só. Incrível, 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 incrível a força desse peixe. Aô, pulão, menino. Aqui não. Olha ele aí, galera. Será que é agora? Aê, garoto. Olha a força. Ele não se entrega, não. Aê, pirarucu. Aê, Gabriel. Rapaz, olha o tamanho do troféu. Aê, garoto. Boa tentativa sua. Variou. Colocou a borrinha com o coração. Coração de frango. Aê, ó. O peixe não tá cabendo na minha tela aqui, não. Ah, menino. Troféu, Jão, hein? É isso aí. Que pescaria foi essa, hein, Gabriel? Nossa senhora, tô cansado. Tá cansado? Ele também, hein? Vamos devolver esse peixe. Maravilhoso, gente. Show de bola. Esse é o lugar, ponte da pesca. Nós estamos aqui, próximo Alexane, aqui. Vocês vão ver aí embaixo do vídeo o telefone, o contato. Liguem, façam a reserva, dá pra passar a noite. Tem vários chalés. Local perfeito pra família também, não só pros pescadores. Isso aí. Parabéns aí. Vamos lá. Ao ponte da pesca. Né, você que é o pescador desse peixe maravilhoso. Vamos fazer a honra aí, soltar esse peixão. Agradecer o Jonathan aqui, que deu uma mãozona pra gente. O Vinícius, nosso cinegrafista. E vamos soltar o peixe. Vem cá. Aê. Olha só aqui no chão, menino. Vai embora, garoto. Aê. Kodiak Adventure, a melhor loja de pesca, aquarismo e aventura. Para você que é amante de uma boa pescaria, selecionamos e testamos uma linha completa e diversificada de produtos. Aqui você também encontra equipamentos de camping, aventura, lazer e aquarismo. O nosso atendimento vai te surpreender. Venha conhecer nossa loja. Kodiak Adventure. Sua pescaria começa aqui. Avenida Minas Gerais, Deck Galeria, Jundiaí. Telefone 3324 1327. E aí, eu fico aqui. Ajuda aqui, Gabriel, porque tem a linha passando. A gente já ia tirar a vara para ir para o almoço ali. Bateu um peixe, ó. Está brigando para baixo. Está brigando para baixo. Olha aí. Com a guelra. Engraçado que a guelra subiu, ó. O peixe está lá. Está uma pirarada, hein. Olha lá, já deu para ver o rabão vermelho. Deu para ver o rabão vermelho. Vai nadando, menina. Vai nadando, menina. Recolhe, por favor, Gabriel. Vai nadando, menina. Bom demais essa pescaria, gente. Olha lá, a tomada. Vai tomando linha, menina. Vai lá. Rabão vermelho. É pira. É pira, Gabriel. Não deu tempo nem de enxergar. Agora ela vai, ó. Agora vai. Agora sim. Pôs nas costas e foi embora. Manda peixe para nós. Ô, garoto. Aí, aí, show de bola. Vem cá, meu amigo. Não, não. Show de bola. Pescaria, show de bola. Show demais. Parceria aqui minha e do Gabriel. Pé quente, né? Falei, Gabriel. Estou acompanhando ele. Faz tempo é meu amigo. A gente mora no mesmo prédio. Falei, Gabriel. Você que gosta de pesqueira, eu não tinha o hábito de pescar em pesqueira. Convidei ele para fazer parte do programa. Ele aceitou. O cara gosta muito de pescar. A gente conversa muito sobre a pescaria. Eu falei, não, você vai pescar no pesqueira. Eu vou ficar mais para os rios. Mas parece que eu estou gostando demais ficar nesse pesqueiro também, rapaz. Quer fazer uma troca? Nós vamos estar sempre aí pescando nos mesmos lugares, juntos. Quando der para um ir, o outro. Mas com certeza... É que a gente brinca. É pescaria de pé quente, né? É pescaria de pé quente. Ó, ó a varinha. Ó como é que faz. Ó lá, ó lá. Ó a varinha, ó o trabalho. Vai nadando, pirarara. Aí, ó. Show de bola aqui. Equipamento leve, vara de 30 libras. É isso aí. Peça que pague. A emoção é estar com uma varinha mais equilibrada, um equipamento mais leve, né? Para equilibrar essa briga. Garota. Show de maravilha. Aí, ó. Você já pegou uma pirarara no equipamento leve no rio, né, Murilo? Já, rapaz. Na verdade, eu estava no Araguaia pescando mandubé com a varinha de 17 libras. Equipamento de tucunaré mesmo. Entrou uma pirararinha lá, deu uma mão de obra. Meu amigo. E esse fato, o pessoal pode estar vendo no YouTube ou se não no nosso site, né? www.pescanocomamigos.com.br. Tem lá. Tem no seu site. Tem o clipe lá. Clipe pirarara. Show de bola. Aquela briga foi inesquecível mesmo. É isso aí. Vale a pena conferir, hein, galera? Estou chegando. A pirarara pequena aqui. Vem cá, menina. Chega de brigar. Vou pegar ela com a mão porque o menino foi almoçar. Aí, deu uma volta. Deu uma volta. Vem cá, menina. Vem cá. Aí, agora resolveu dar mais uma brigadinha. Esse é um peixe muito valente. Tem uma arrancada fantástica. Ele pega a linha e vai embora mesmo. Aê, pirarara. Calma, que vai lá no chão, hein? Nossa. Maravilha. E aí, galera? Ó a força do peixe. Depois de uma briga dessa, anzol sem farpa. Tá solta aí, ó. Tá pescando com o guelra. Vou mostrar pra vocês. A guelra, a gente isca ela nessa parte dura aqui, ó. Agora ela soltou. É só atravessar o anzol aqui nessa parte que tá tranquilo. Não precisa mais. Aí, pessoal. Show de bola. O ministro vai dar um close aqui, né? Magnífico o peixe aqui, ó. Peixe arara. Linda. Cresce muito ainda. Maravilha, gente. Agora vamos devolver o peixe. Tá na hora de... Vambora, né, menina? Brigou demais. Vai, vai. Vai, garota. Vai, bora. Vocês, gente, ponte da pesca. Lugar fantástico. Tem variações aí. A gente pode capturar peixe de couro, estambaqui. Como vocês puderam observar. Vamos dar um tempinho e a gente já volta para o nosso programa pra vocês. A gente vinha aqui, perfil baixo. Olha lá, tomada. Olha lá. Tá lá do outro lado do lago. Tá do outro lado. Briga pra muito tempo. Vamos, garota. Vamos ver como é que é o tamanho desse peixe. Tá longe de terminar aqui essa briga. Entrou mais um peixão aqui. Vamos lá. Vamos trabalhando. A gente tá com as varas armadas aí. Pescando de fundo com guerra. Pra capturar pirarara. Quem sabe pirarucu. Peixe que tem abundância aqui no ponte da pesca. Agora foi embora mesmo. Peixe brigão aqui. Esse aqui a gente tá pescando na superfície. Com certeza é um redondão. Aí o peixe tá aproximando, gente. Mas ele ainda vai dar mais uma voltinha nesse lago. Eu tenho certeza. Olha lá. Foi só falar. Foi só falar, varinha. O meu amigo Gabriel envergando. Não é que é que você falou? Não foi envergando, não. Foi emborcando. Foi emborcando. Cada pescador tem uma gíria, né? Olha aqui, ó. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Não parece ser um peixe grande, não, gente. Às vezes a gente surpreende aqui, mas... Olha lá. Olha só. É um cachara, rapaz. Que cacharão bonito. Dá um banho na turma aí, cachara. Tava achando que... Falei, com certeza é um redondo. Mas eu fui surpreso. A gente tá pescando na superfície com ração. Falei, ó. Tamba, né? Surpresa, né? Cachara bonito. Bonito. Lembrei do meu amigo Leandro Lousa. Olha aí, cacharão. Cacharão. Variedade. Variedade. Cacharão. Nada, garoto. Tá cansou. Agora já cansou. Um, pancadão. Não sou nada, né? Creio eu que ia ser a última arrancada dele. Creio eu que ele já tá me... Virando o dorso pra cima. Dando a barriga pra cima, aliás. Vai mais? Vai mais? Vai mais? Vai não, né? Então vem cá. O Jonathan vai dar uma mão. Vai mais um pouquinho, né? De praxe. Foi mais. Foi de novo. Agora acho que ele finalizou o gás dele. Finalizou. Aí. Ah, que lindo, ó. Que peixe lindo. Que peixão magnífico. Lindo cachara, ó. Cachara. Original mesmo. Dizendo assim, né? Ai, que perfeição. Olha só. As listras dele. Cachara que tem... Várias espécies parecidas, né? Tem o pintado, o surubim, né? O caparari. Que é o tigrinos. É mais tigrado. E esse é o cachara mesmo, ó. Lindo peixão. Maravilha de peixe. É um bagre, né? Tem esses barbilhões que ele utiliza para caçar. São sensoriais. Esse peixe ainda cresce bastante ainda. Ele é um exemplar bonito. Mas ainda vai para uns seus 18 quilos, por aí. Beleza, né, gente? Tirando fotografia. Vamos devolver ele. Brigou, hein, rapaz? Achei que isso era um tamba. A gente fica chutando as coisas, às vezes. E fala coisa errada. Vai embora. Vai, garoto. Aí foi embora bonito. Isso aí. Vamos voltar para a pescaria. Um lugar fantástico como esse. Ponte da Pesca. Tem vários exemplares aí. De cachara, pirarucu, tambaqui, pirarara. A gente está aí capturando os peixes, mostrando para vocês. Mas vem mais por aí. Vamos lá. Kodiak Adventure. A melhor loja de pesca, aquarismo e aventura. Para você que é amante de uma boa pescaria, selecionamos e testamos uma linha completa e diversificada de produtos. Aqui você também encontra equipamentos de camping, aventura, lazer e aquarismo. O nosso atendimento vai te surpreender. Venha conhecer nossa loja. Kodiak Adventure. Sua pescaria começa aqui. Avenida Minas Gerais, Deck Galeria, Jundiaí. Telefone 3324 1327. E aí, garoto. Explosão, rapaz. Explosão. Superfície é... Só explosão. O peixe está correndo aqui para a minha direção. Está vindo aqui. Aê, agora ele. Pessoal, vocês podem estar acompanhando as fotos aí no nosso site www.pescanocomigos.com.br Também no nosso Instagram, www.pescanocomigos.com.br Também tem a página no Facebook. Lá vocês encontram aí toda a matéria do programa. E vamos lá, vamos brigar porque tem peixe. Aô, menino. O peixe nem viu a claridade ainda. Está vindo perto. Agora vai dar o tiro. Olha o tamba. Olha a tomada. Que tomada, menino. Que tomada de linha. Carretilinha canta. Olha. Estamos aqui no ponte da pesca. Próximo a Alexânia. Pessoal que vem de Goiânia, de Anápolis. Logo após o outlet, mais ou menos uns 10 quilômetros. Tem a placa mostrando tudo certinho. E é isso aí. Quem for vir para cá, vai pegar um molecão desse. Olha o tamanho do tamba. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Aô, tamba. Gigante, menino. Está só no beicinho dele. Esse amigo Jonas. Aê. Aê, garoto. Pretão de responsa, rapaz. Olha o tamanho do moleque. Olha o tamanho do menino. Olha o tamanho da panela. Olha a grossura desse bicho. A grossura. Peixe muito grande. Nós vamos tirar uma foto aqui agora. Já voltamos aí com a soltura. Pessoal, vamos soltar aí essa panela. É como a gente fala aqui nos pesqueiros. Aê, bichão. Vai embora, menino. Tem muito gás. Vamos lá, galera. Até mais. Beleza. Beleza. Vamos lá ver o que tem aí. Olha que tomada bonita. A onda do peixe. Olha a onda. O peixe é bom. Nossa, que peixe pesado. O equipamento é leve. Vara de 30 libras. Carretilha, perfil baixo. Peixe pesado mesmo. Olha isso. Olha o trabalho da varinha. Já vi que eu arrumei para a cabeça. Arrumei para a cabeça. Vamos passear com esse peixe aí muitão. Olha o tamanho da castilha, gente. Equipamento leve. Joguei uma salsicha aqui no canto. 20 de tarde. Olha lá. Olha só isso. Eita, garoto. Vamos com ele. Vamos com ele. Vamos passeando com esse peixe. Margeando aqui o lago. Que se forçar. Mas dá trabalho. O Vinícius, nosso cinegrafista, vem andando junto. Câmera balançar aí. Olha só. Olha só. Olha o peso do peixe. Deve ser uma pirarara. Pintado grande. Um pirarucu. Porque até agora, nem sinal. Nem sinal do peixe. Que isso. A briga. A briga vai ser boa. A briga já está boa. Levanta, garoto. É. Não sei se eu estou com o equipamento apropriado para esse peixe não. Olha. Pesadaço. Olha essa tomada de linha. Vai levando. Vai levando, garoto. Vai levando, garoto. Agora tem que entrar paciência, acalma. Não dá para forçar o equipamento. Vamos andar na terra. Vamos lá atrás dele. Não dura se ele for para o aerador ali, olha. Olha lá. Ele está indo para lá, olha. É para onde eu não quero que ele vá que ele está indo. Vontade de mudar a cara dele aqui. Dar uma forçadinha. Vê se ele muda o rumo. Aquele local lá, onde tem uma corda. Onde tem o aerador. É o local que eu não... Olha lá. É o local que ele está querendo ir. Mas é o local que eu não quero que ele vá. Levantou. Agora boiou. Parece um pirarucu. Ô, Gabriel, seu peixe mudou de lago. Está indo lá para o aerador. O peixe é forte, viu? Nossa. Muito peso. Está pouco equipamento. Olha aqui. Menino, menino. E o braço vai cansando. Olha o equipamento. Não é equipamento apropriado para um pirarucu desse, não? Não é, não. Mas é bom, né? Ô, com certeza. Trabalha, carretilha. O conjunto tem que estar bem balanceado. Tem mesmo. E o pescador tem que trabalhar cuidado, com calma. Porque se for querer tirar o peixe logo, vocês viram o que aconteceu, né? Não, mas trabalhou perfeito. O peixe é pesado. A boca dele engole no anzol. A linha é fina. Olha ele aqui. Olha o tamanho do pirarucu. Com calma, ó. Vem cá, garoto. Olha ele aí. Olha ele aí. Opa. Ah, mas ele não vai entregar assim, não. Ele está perto, ó. Estava, né? Pegar a cabeça dele. Hã? Pegar a cabeça dele. Não estou entendendo. Vamos trabalhando nele. Pirarucuzão. Estou bom na cara dele. Lindo, lindo, lindo. Olha lá. Está perto. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Que beleza, gente. Que os peixes mais lindos que nós temos aqui no Brasil. Com certeza. O que é o tamanho do Brasil? Aí, ó. Espera aí, espera aí. Eu estou colocando aqui para o galho. Tá. Ok. Vamos, garoto. Brasil quer te ver. Agradecendo mais uma vez a audiência de vocês aí que acompanham a gente. Pela GVT, canal 87, pela Oi TV, Fonte TV aqui, canal de Goiânia, NET Anápolis e todo mundo também que assiste nossos programas na internet, pescandocomamigos.com.br. Pescarias aí, fantásticas. Toda semana um programa inédito para vocês. Agora eu e o Gabriel, parceria aí. Opa! Mostra ele. Não mostrou não. Mostra ele. Põe ele na tela aí. Põe ele na tela aí. Garoto. Vai mais uma volta, né? Vai dar mais uma volta. Daqui a pouco a gente não tem luz mais. Tem não. Frouxe, 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 frouxe. Aê! Aê, garoto. Vamos dar uma mão lá, que o bicho é pesado. Opa! Aê, garoto! Que briga foi essa? Valeu, Dion. Rapaz, olha aí. Fim de tarde. Paraíso que é esse lugar aqui. Parabéns, belo peixe, Murilão. Olha só o tamanho. Bom, pessoal. Não tem nem o que falar de uma pescaria como essa. Fantástico mesmo. Demais. Agradecer aí ao Ponte da Pesca. Ao Paulo, né? Seu Paulo. Seu Paulo que fez esse convite pra gente. A gente agradece ele aí. Toda a equipe aí. O Jonathan deu uma mão pra gente o dia inteiro aí. Pegou o peixe com a gente. Não é não, garoto? Valeu demais. Chega aí. Muito obrigado aí. Valeu, Dion. Parabéns aí ao pesqueiro. Ponte da Pesca. Vocês vão acompanhar aí. Embaixo do vídeo aí. Vocês vão ver o telefone. Pode ligar, gente. Pescaria como essa. Não se faz todo dia, não. Não é não. Vamos devolver o peixão. Vamos soltar isso bruto. É bruto mesmo. Isso aí, pessoal. Vai lá, garoto. Vai lá. Vai lá, bem devagarzinho com ele. O peixe estressa fácil. Foi bonito. Vai nadando, garoto. Show de bola. Valeu. Valeu, gente. Um abraço pro programa. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Amém. Amém. Aventura, lazer e aquarismo. O nosso atendimento vai te surpreender. Venha conhecer nossa loja. Kodiak Adventure. Sua pescaria começa aqui. Avenida Minas Gerais, Dec Galeria, Jundiaí. Telefone 3324 1327.